Pois é gente, a segunda parte do nosso passeio começa aqui. A gente foi lá, aqui na casinha aqui do proprietário, cobra uma taxa de 15 reais por pessoa. Aí você paga aqui, entrega o ticket e dá prosseguimento aí a visita às cachoeiras. O nosso guia pediu aqui um momento aqui, ao Gilmar, pediu, e aí Gilmar, pode ficar à vontade. Olha, a gente vai subir agora. Agora você se monta, se compre para ficar um perto do outro. Se eu pedir ajuda, ajuda, mas não se distancie nenhum de longe do outro. Porque é perigoso, se chover ou está liso. Qualquer erro ou vacilo pode quebrar o braço ou se afetar. Qualquer vacilo, procura ficar perto, para não ficar distante. Qualquer coisa, vocês perguntam, qualquer dúvida, perguntam. Para nada, fazer nada aí de beleza. Ei macho, beleza, dê valor. Vamos lá em frente, ouvimos aí o nosso guia. E vamos lá gente, é o canal de Fusca pelo Brasil. Para as trilhas aqui das serras de Roraima, Boa Vista. Olha aí, a turma passando aqui. Eu vou ter que desligar para me segurar, porque senão pode eu cair. É a passagem aí da turma. Faz o acesso aqui, é escorregadio. Escorregadio, já vi negra querendo escorregar. Olha aí o barro aí. Olha aí, como é que está isso aí. Já estão aglomerando aí no trânsito. Ixi, cuidado na elto. Ufo. Já está tendo congestionamento aqui no trânsito. Pior é isso, o cara vai documentando, filmando e os camaradas não esperam não, só ficou o Gilmar aqui. É um dos nossos guias aqui. Valeu Gilmar. Obrigado. Vamos lá gente, vai de frente, porque o terreno aqui é escorregadio. É o canal de Fusca pelo Brasil. Já está feio aqui agora, o Gilmar está nos filmando aí. E é um difícil acesso. Muito escorregadio. Mas nós chamamos aí. Vamos lá. Gente, aqui no percurso da trilha, tem árvores, lugares incríveis. Gigante aí. Uma castanheira aqui. Muito bonito. Vou atender a orientação do... Aí encontramos aí a turma pela frente aqui. Já estou meio ofegante. Já vamos rodando aí, andando, caminhando cerca de uns 20 minutos. Mas o lugar é lindo demais. Vamos lá gente. Olha gente, que a gente anda aqui e dali pra cá. Que a gente encontra pelo caminho aí, olha. Águas cristalinas aqui. Olha aí, que lindo, olha. Aqui as margens do caminho. É, se quiser ir por baixo aí, olha. Por baixo aqui. É verdade. Depois tem que desligar o vídeo, né, pessoal? Pausar. Pausar. Vai lá. E o Branco, para ir por baixo? Agora, se não, se vai por baixo. Vai por baixo. Não escorrega não. Tem risagem. Cuidado, Aralco. Nós não vamos voltar. Eu não vou passar por aqui. Que é esse, macho velho? Tu tá com medo? Opa. O negócio aí é muito liso. Se eu cair, deixa eu cair. Se eu cair na água, não é fácil. Faz como eu tô com o celular. E daí, eu passo aqui por cima a filmar dele. Vai? Passa. Vai. E aí, vai pular, não. Vai pular, não. Vai pular. Vai pular. Vai pular aqui de pedra aqui, ó. Oi. O negócio já começou a complicar. Olha aí. E vamos lá. Barulho aí das cachoeiras. E algumas pelo caminho, né? Tem moleza, não. Subindo na pedra lisa. Escorregou, tá no chão, né, Naito? E vamos que vamos. Canal de Fusca pelo Brasil. Tô falando. Tô gravando aí. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. É uma vez, né, querida? Tô gravando. É uma vez, né, querida? Tô gravando. Tô gravando. Caraca a boca, velho. Olha uma garcete. Alguém já me enviou aqui. Aqui já. Aí, ó. Aí, ó. Obrigado. Pois é, gente, aí, ó, a segunda parte da nossa trilha. Cerramos aqui a segunda parte com um belíssimo show das Cachoeiras. O canal de Fusca pelo Brasil. Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like. Vamos interagir com a gente. Valeu!